Música O crime ocorreu na rua Senhor do Bonfim, bairro Zumbiúm, na zona leste da capital. Sidney Brito Baranda, de 22 anos, foi morto com golpes de um pedaço de ferro durante uma suposta discussão com o assassino. Segundo seus próprios familiares, ele passou a se envolver com as drogas depois que ficou desempregado. Discussão, estávamos discutindo os dois, ninguém sabe por que foi não. E sabiam que ele era usuário de droga? Ah, nós tentávamos, estava tentando tirar ele, conseguia, ele saiu, aí colegagem, aí voltava. O crime chamou a atenção dos curiosos. Policiais e militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária foram acionados para atender a ocorrência e para fazer as buscas ao suspeito. A polícia já está fazendo as devidas investigações. O corpo foi removido pelo IML. O suspeito do homicídio foi preso horas depois do crime. Ele foi identificado como Antônio Garcês Alves, do nascimento de 37 anos.